Daniela foi uma entre as 938 crianças que passaram pelo projeto Olho no Olho neste ano. Aos seis anos, ela percebeu dentro da sala de aula os primeiros sinais de dificuldade na visão. Inicialmente, a estudante passou por um teste preventivo feito pela professora da turma. Depois disso, ela foi encaminhada para uma avaliação mais completa. Marlene, que acompanhou a filha na consulta, ficou surpresa com o diagnóstico. Eu achei importante isso, porque eu não sabia que ela tinha, e daí com essa consulta a gente vai ver se tem algum problema ou não. Eu quero agradecer por isso, que é importante isso, na escola, para descobrir se as crianças têm alguma coisa ou não. Achei muito importante essa ideia. Assim como Daniela, outras 87 crianças do primeiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de Francisco Beltrão, também foram identificadas com algum tipo de problema relacionado à visão. O médico oftalmologista, que já trabalha há vários anos com esse projeto no município, fala da importância de se diagnosticar o quanto antes um problema de visão. Ela avisa o exame, o teste de visão, nas crianças do primeiro ano. Todos os anos é feita. Então, há a possibilidade de detectar as patologias do olho. E futuramente, a família já informada e já sabendo que o seu filho possui algum desvio de visão, procura o médico. Porque a maioria das famílias não percebe. A criança muito jovem, pequena, né? Quando tem o problema nos dois olhos, às vezes percebe, porque ela vai mais próximo da televisão, ou ela traz os objetos mais próximos do olho, né? Mas, quando é num olho só, não há possibilidade. E é justamente aí que a gente quer atuar, na prevenção da ambliopia. A ambliopia é uma patologia, quando você tem um defeito mais num olho do que no outro, ou só num olho e não no outro, esse olho não vai desenvolver a visão. Porque a visão nos é dada pelo cérebro. O olho, ele faz a imagem e joga no cérebro. E lá vai ficar, para o resto da vida, marcado a quantia de visão que ele tem. Clara, que trabalha como professora há 17 anos, reconhece a importância desta iniciativa nas escolas no sentido de reverter casos em que os alunos apresentam dificuldade no aprendizado devido aos problemas na visão. O que a gente tem notado é que tem crianças com bastante dificuldade, né? Principalmente na questão da aprendizagem, assim. E vem muitas crianças de fora. Então, o que a gente está percebendo? Que muitas vezes é o problema da visão mesmo, né? Então, foi muito importante esse teste que o doutor Lúcio passou para a gente. Então, para nós está sendo ótimo, porque daí a gente já vai detectando o problema cedo, né? Para a criança. Eu acho, sim, que o quanto antes a gente resolver esses problemas de visão, para nós é importante, né? Porque vai ajudar também na questão da aprendizagem dele.